Olá a todos, aqui do SmackDown, tudo bem com vocês? Meu nome é Francesco, eu sou apresentador do canal 4TomatoCans e também desse quadro chamado Além do Mainstream onde eu faço reviews de alguns eventos indies e vamos hoje fazer a review de um evento que aconteceu bem recentemente de uma empresa chamada Revolution Pro Wrestling ou só Heavy Pro, que é uma empresa britânica e o evento é o Epic Encounter 2017 então, para pro vídeo A primeira luta da noite foi CCK representada por Travis Banks e Chris Brooks contra Sam Callahan e Martin Stone e estava valendo o Heavy Pro British Tag Team Championship Essa terceira semana que eu vou elogiar uma luta de tag do Travis Banks mas fazer o que? Ele é foda A CCK venceu o título de tags no Live at the Cockpit 14 após vencer Sterling e Redman Como eu disse semana passada, as lutas do Callahan são um caos Saber quem era o homem legal dessa luta Foi uma tarefa para especialistas Essa foi a primeira vez que eu vi Callahan e Stone trabalhando juntos e não foi uma coisa ruim não Foi uma boa luta e uma ótima forma de começar o show CCK venceu após aplicar o seu finisher e Travis Banks fazer o pin em Martin Stone e a minha nota para a luta é 4 estrelas Depois tivemos Angélico contra Jay White Essa foi a primeira luta de Angélico na Heavy Pro E Jay White continua fazendo seu tour pelos Estados Unidos e pela Inglaterra ganhando experiência para então voltar para New Japan Pessoalmente eu acho que a luta foi um pouco mais longa do que deveria e Angélico e White não tiveram aquela química Mas mesmo assim a luta foi bem interessante Jay White venceu após o Boston Crab e minha nota para a luta é 3 estrelas e meia Depois tivemos Hiroki Goto contra Zach Gibson Goto é um dos wrestlers mais underrated do mundo hoje mas ele é um ótimo lutador A Heavy Pro escolheu ele para lutar contra um lutador bem odiado para ganhar pop e isso foi uma ótima ideia A luta foi muito baseada em hard hitting com ambos os wrestlers indo muito bem Gibson chegou a pegar um rádio de carro para tentar atacar Goto Mas o parceiro de stable de Goto Will Osprey não deixou com que isso acontecesse Goto venceu até após um GTR e minha nota para a luta é 3 estrelas e 75 Então tivemos Hiromu Takahashi vs Marty Screw Previamente conhecido como Kamaitachi Takahashi é o IWGP Junior Heavyweight Champion e Screw é o Ring of Honor Television Champion Mas nenhum dos dois títulos foi defendido nessa luta Os dois funcionaram muito bem na luta e tiveram uma química bem interessante Takahashi ainda acabou não dando o seu melhor mas mesmo assim fez uma boa atuação e o mesmo para Screw Hiromu Takahashi venceu após seu finish e minha nota para a luta é 4 estrelas Então tivemos Will Osprey vs Josh Bodden pelo Heavy Pro British Cruiserweight Championship Osprey era o campeão do título e Bodden era o campeão interino após vencer Ryan Smile no High Stakes Bodden é duas vezes campeão do título o mesmo número de Osprey Para quem não sabe Bodden é uma das principais apostas da Heavy Pro Ele é um bom wrestler mas acaba que o booking exagerado da empresa com ele dá uma má ideia do lutador Bodden trabalhou a luta inteira nas costas de Osprey que aparentavam já estar lesionadas Já Osprey trabalhou no joelho de Bodden A luta foi muito boa com uma ótima intensidade e um storytelling bem interessante Josh Bodden venceu após seu finish e minha nota para a luta é 4 estrelas e meia James Castle vs Sha Samuels numa no disqualification match Emos faziam parte da stable The Revolutionist e foram Heavy Pro British Tag Team Champions mas acabaram se separando e entrando em field A luta foi fraca, rápida, sem clímax e os lutadores fazendo nada demais Tinha potencial para ser hardcore já que Castle trouxe tesouras e serrotes para a luta mas acabou se resumindo a cadeiras e nem foram tantas James Castle venceu após um E-Plus em uma cadeira acertando o rosto de Samuels e minha nota para a luta é 1 estrela e 25 A luta após essa foi Zack Sabre Jr vs Kushida pelo Heavy Pro British Heavyweight Title Zack Sabre Jr fez sua volta ao Japão e estreia na New Japan recentemente Lá reconquistou o título que já foi citado que está em jogo nessa luta e entrou para a Suzuki Gun Kushida fez a sua volta a Heavy Pro depois do Uprising em 2015 Ele por muito tempo foi o Ace da sua divisão mas alguns não consideram ele hoje mais o Ace Entretanto temos alguns que consideram mesmo que ele não tenha o título Zack continuou como basicamente o Ace da Inglaterra carregando seus 3 títulos que já foram citados nos vídeos anteriores Foi uma luta extremamente técnica e cautelosa não é o tipo que eu recomendo para todo tipo de fã principalmente para aqueles que não curtem muito Cat Wrestling mas pessoalmente eu adorei Zack Sabre Jr venceu após um pin com uma ponte e reteve o Tito Minha nota para a luta é 4 estrelas e meia Então chegamos ao Main Event Bullet Club ou The Elite representada por Kenny Omega e os Young Bucks contra Leo Rush, Ryan Smile e Shane Strickland Inicialmente a luta contaria com Ricochet mas ele se afastou para cuidar de uma lesão e no lugar dele entrou Leo Rush The Elite estava fazendo um pequeno tour ali pela Inglaterra, pelo Reino Unido na verdade onde eles fizeram um total de 4 lutas Falando sobre essa, foi divertida teve uma ótima qualidade técnica e o pacing foi muito rápido Foi uma das melhores 6-man tag team match que eu vi esse ano até agora Bullet Club venceu após um double Meltzer Driver e minha nota para a luta é 4 estrelas e meia Além de um bom número de lutas a maioria delas teve uma qualidade técnica bem boa Fora isso, a Happy Pro soube chamar nomes de fora para fazer e completar mais o seu card Seguindo a ideia do meu amigo Joker do blog Pipe Bomb e do Joker Rates que eu recomendo vocês acessarem eu vou dar uma nota para o evento e essa nota é 3 estrelas e 75 Bem, então foi esse o vídeo espero que vocês tenham gostado se vocês gostaram deixa o like comente aí embaixo o que vocês acharam se inscreva aqui no SmackDown para acompanhar mais vídeos desse tipo toda a semana e todas as semanas E também vá lá no meu canal espero que vocês gostem eu tenho ótimos vídeos contando histórias e dando às vezes um pouco de opinião para vocês está aí na descrição Então foi isso, muito obrigado até a próxima e fui! E aí E aí E aí E aí E aí E aí